Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando Tá complicado, né? Tudo tão complicado e confuso são vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar Vai voltar a raiar, então Vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, vou saber Fala pra mim, te conheço desde o primeiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco, conheço cada ferida Deus te conheço desde o primeiro respiro Deus te conhece muito bem E Ele sabe como você não tá bem Ele sabe que o que existe é um templo É um templo, é um templo É somente Ele, é somente Ele E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Ei Ei Conta pra mim Que eu sei Eu sei Eu cuido de você Quem crê? Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei Eu sei Ele sabe de tudo Eu cuido de você Eu cuido Eu cuido E se tudo desandar Fala pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o ventre da sua mãe Desde o ventre da sua mãe Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Filho Eu te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Escute Escute Deus te dizendo assim Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Pertinho de você Aleluia Aleluia E você ainda tá preocupado com aqui? Aleluia 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 E se tudo desandar